Alguém aí sabe tudo de Niki? Olá inscritos e demais usuários do YouTube, sejam novamente bem-vindos ao canal mais animado, o meu nome é Sarah e essa é a terceira parte de séries de Nickelodeon esquecidas. Anteriormente eu já falei de Super Ninjas, Drew Jackson, Unfabulous, entre outros. Agora vamos conhecer outros três, ou se lembrar. Mas antes, devo dizer que estou a reconsiderar se devo continuar postando todos os sábados. Durante, não sei, dois anos talvez, eu felizmente consegui manter essa frequência e fico muito orgulhosa disso. Mas acho que eu vou começar a passar a postar de dois em dois sábados. Deixem nos comentários o que você acha. Vivem juntos e têm uma química exclusiva. Maxi Shred. Ok, agora essa série me passou muito a vibe de Disney XD. Quando ele existia. Foi uma série de televisão canadense, produzida pela Nickelodeon e que serei o primeiro nos Estados Unidos no dia 6 de outubro de 2014. E no dia seguinte estreou no Canadá. A primeira temporada tem o total dos clássicos 26 episódios. Com um total de duas temporadas, com sua lista de 34 episódios. No Brasil, ela estreou 23 de março de 2015. E em Portugal, 13 de abril daquele ano. A série na ramizade hilariante e improvável de Maxi, uma celebridade do snowboard. E Alvin Shred, um jovem mago da ciência. Que tornam-se amigos de quarta e instantâneos manos quando Maxi muda para o Colorado para treinar para a Copa de Inverno. Câmera e novos episódios de Maxi Shred, neste sábado, na Nick. Ok, essa eu mesma vi passando na Nickelodeon. E pelo visto, também passou nas BT. Durando de 2013 a 2015, conta a história de Michelle Hathaway. Que se muda para uma nova cidade com suas duas filhas. Porém, descobre que sua nova casa já tem moradores. Três fantasmas. Um pai e seus dois filhos. Agora, essas mulheres vão ter que aprender a conviver com esses caras. Sendo todos uma só família. E essa série teve como produtores Cooper Barnes e Dan Schneider. Acontece que essa casa já está ocupada. A casa é assombrada. O meu Deus, eu dou certo, né? Por uma família de fantasmas. Papainha Puras. Essa foi uma série de comédia norte-americana. Que estreou na Nickelodeon através do Naked Knight em 2012. E durando até 2015, com um total de três temporadas com 50 episódios. Temos aqui um ator chamado David. Que depois de uma década na televisão, torna-se um pai e um dono de casa. Para sua esposa, estrela de novela, poder voltar a ser o centro das atenções. Mas ele logo percebe que a vida de um pai na televisão é diferente de um pai na vida real. Hey, está gostando do vídeo? Se sim, quando ele terminar, dê uma olhada em outros conteúdos aqui do canal. Aquela programação antiga? Eu fiz vídeo. Aqueles desenhos esquecidos que você nem se lembra o nome? Eu fiz vídeo. Tartarugas Ninja? Thundercats? Barbie? Animes da Nipo Animation? Tudo aqui no canal. Just Jordan. A série americana estreou em 7 de janeiro de 2007. E, olha só, já foi cancelada. 23 de agosto de 2008. Com apenas 29 episódios produzidos. Mas, num total de duas temporadas. O show segue as façanhas e ações de Jordan. Se mudou para Little Rock, em Los Angeles. Bem, é um garoto de 16 anos. E, geralmente, fala o que pensa antes de pensar sobre isso. Seus pais são divorciados e ele se mudou com sua mãe e com sua irmã. E também trabalha na lanchonete de seu avô. E, além disso tudo, o cara gosta muito de basquete. Na verdade, eu não tenho tanta certeza se essa série passou no Brasil. Eu acho que não. Mas eu também não acho que ela é muito lembrada nos Estados Unidos. Então, fica aqui como curiosidade. E também como uma série que a Nick produziu. Que você não sabia. E que é mais uma que entra para a lista de protagonistas negros. E que, por mais que dê para fazer uma lista boa. Com uma boa quantidade. Nunca é o suficiente. Ok, agora essa série estreia no Brasil. No entanto, foi cancelada sua estreia no país. Mas, mesmo assim, vamos falar por curiosidade. Mamãe Instantânea foi um sitcom estreado por tia... Não sei falar o nome, mas você já viu ela no Disney Channel. Como uma madraça de três crianças ao lado de seu marido. Sendo ela Stephanie, uma blogueira de alimentos. Tem que mudar seu estilo de vida drasticamente graças a sua nova família. A série foi ao ar no Naked Night, de 29 de setembro de 2013. E no mesmo ano, em 22 de novembro. Foi renovada para uma segunda temporada. Com um total de três temporadas e 65 episódios. Ela foi exibida de 2013 a 2016. Antes de ser cancelada sua estreia aqui no Brasil. A série já havia sido adiada. Mas, como tinha uma data para isso. Eu imagino que tivessem feito a dublagem de alguns episódios, né. Mas, eu não achei nada na internet. Não esqueçam da nova série, agora, no Naked Night. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho isso. Obrigado.